Música West Side Nails está agradecido por seu cliente em Anqua Se uso de seu serviço em 2013 E que acorda todo o cliente que em 2014 West Side Nails está a queda número 1 em decoração de unha Abo também que vira cliente de West Side Nails Começa a traga a boceta forte agora aqui Na 683 6533 É campeão de decoração de unha e trabo unha na bonita West Side Nails Música Nós de produção de telecoração Apoie nos delante para nos papel menos e produzir mais Desde cada ano que nos dá assim Logra um bom produto final Música O bom sou, cliente e televidente de mente É trabalho que é de realizar Grava, edita e processa É um passo só para nos chegar na qualidade deseja Música Boa reação, positivo, riba nossa produção Está aliento para nosso time de produção Música Lága para o ano de 2014 É um ano produtivo Esse é o desejo do Departamento de Produção De Telecoração Música E o que é o desejo do Departamento de Produção E um de Unit 918 Suluban E nós temos um sapato Mácia bonita Comodo E assim, tem coisas como eu digo Com esse sapato aqui A parte de estar bonita E está comodo É obtenível na Suluban E tem lá que nós fizemos É print de colebra Dentro É uma combinação de ouro preto E é ilgi-streamline Tem é print de colebra Dentro Se você pode mirar a parte para trás Esse sapato aqui Está full-streamline Com seu respo de ambanda Ropa bonita Manera Não está para comentar Oito Um dia o sapato Não é para poder ir ao festival E também Definitivamente Mas o sapato aqui É bom mover Entera a noite E não está cansado Nós compro a nossa modelo É não tem um sapato Pissar É um sapato Ropa alerta Sul Lá que nós pisamos É bom É tem um esponso Que manda Ropa comodo Uma combinação Que está na moda Agora aqui O que está É print de colebra Leopardo Oro Preto Está É combinação De momento E só Vem Tirem na sapato Pavo Conto com todo Outro tipo De acessório Carterra Como está Há Na só Vem Riva Winston Churchill É É evidente Nossa papia De farandula Nossa papia De belleza E nossa Mestre papia De moda Também Pensei Conto com Minha Estudio Minha Carrelli Carrelli Luston Truman Nossa Vista Propietaria De Dress Code By Carrelles Que Pai Ultimo Más Cunha No Seguro Para Abo Coutinho Negócio Coutinho Treze Lo último De moda Pero Se nos Beu Wack Gente Ré Ángel Kiko Te costa Más Adomina Lo Que Más Adomina Tá Bata Print Animal Print De sentido Más De Meio Más Ángel Kai Toch Un tiki Estraño Nó Tá Que Que Anja Que Tén Tén To Bata É Zebra Toch Bata Bata Un tiki Ebra são como um padrão, ou seja, é Dall-mejean print que as pessoas pensam em filho de os animais e as pessoas ficam úteis, não é? Então a gente tem isso standard e seja standard, porque as pessoas pensam em comesこisar para não se sabe, é assim, assim como um padrão tipo de produção. Olha, uma palestra de maneira que a gente tem foi que o palestra de obra, na hora da pra ver então como um padrão, ou seja, nas levas, ou pelo, ouro, ouva, o undercover, coraquimã, coraquimã, O leopardo brinco é o que é a sobre-salida. Ele tem seu estampo no dezembro e não tigre. Quando ele tem um brinco, ele tem um brinco. O leopardo brinco é o brinco. O brinco é o brinco. É o brinco. E assim... A mesma maneira, a natureza, dizemos que cinco ou dez anos passaram, e a metade tinha a chica, é um ciclo da verdade. O que acontece quando nós dizemos? É muito importante dizer que cinco anos passaram e não estavam assistindo o Bell Bottom. Agora, quando eu vim à troca, eu não me aguardo onde eu ia fazer. Mas é assim, e depois não está por favor a inspiração acaba, mas está um ciclo e está. É um ciclo que se muda, por exemplo, tem material que você pode trazer, ou o print que você pode trazer. Se você tem uma garçom, uma saia, uma camisa. Eu vou reparar também, vou reparar com um print que eu vou reconhecer. Esse é o print de agora aqui, ou certas colônias. E o belbottom? Sim, o belbottom tem aqui a trobe. Mas eu vou reparar com diferentes colônias. Mas eu vou reparar com os colônias. Quando eu prometi que as luna, ela começou a mexicaba. Ela começou a sair um tipo de coisa. Então, se nós passamos a cabisal, mas ela começou a ir com essa colônia, ela começou a mexicaba para nós, para nos privilégios, para nos gostar de colônias. É uma área caribense, nos gostar de colônias. E esse burpa é temporário de carne, a fala que está vindo. Sim, quando você vai a nossa trobe, colônia um fã que vai vir, a trobe, e nion, vai vai dominar. E a trobe, a trobe, colô fã, é para ter sido um ciclo. Então, não estamos em Marana, é 6.1. E, já, tem um caminho com a parte mais fria, torta que é daquele colô, não tem que ser bom. Mas, já, a parte latina, com o Caribe, é o que você domina e está mais agressivo para o que está com o colô e é moda. Você, agora, irmã Biceira, tem sapato, não se ameira, é zip. E zip também domina a roupa e tem chinesa para trás. Sim, tem a linha que nós introduzimos o clube dona, da linha europeia, mas não está extremo para o que nós queremos mostrar. Um acessório que está com a diferença de um chinesa simples, mas um zip exagerado. Quando você gosta, não é? Sim. Mas, quando você está com a atenção, você está com um acessório para o seu mês. Então, antes, nós queres esconder um zip. Sim. Antes, você não esconde um zip como você mira onde é zip. Correto. Então, o zip está para fora. Então, ela vira um acessório. E não está, já, diz um parte, um hack de paña ou um botão mais. Mas ela vira um acessório mais. Então, até o botão está resaltado. Não vira de ouro, não vira mais grande. Então, ela vira mais exigente, não vira mais grande. Então, ela vira mais grande. Então, ela vira mais grande. Então, ela vira mais grande e parte mais clássica. Então, ela vira mais grande e parte mais grande. Então, ela vira mais grande. Mas é correto se eu disse que o Zimis estava estrente durante o ano? Simis. Então, o que acontece, Monique? Nós estamos agora aqui? Nós estamos agora aqui. Quarenta e oito horas, 24 horas. Sim. E eu estou agora aqui. Eu quero que eu ficasse assim. Nós chegamos com o Zimis visto. Eu sempre falo, ok, eu gosto de garçom, mas eu tenho que buscar uma blusa para me combinar com ele. Eu prefiro agora chegar e buscar uma chimiça. E esse é um trend, um fenômeno que tem agora aqui. É uma comodidade, é fácil. E você gostou tanto para trabalhar com a qualidade? Correto, é fácil. É fácil, porque eu não tenho que buscar uma blusa, porque eu não tenho que buscar uma blusa, mas eu não tenho que buscar uma combinação, sim. Mas eu acho que é uma transição, eu posso chamar de palavras e palavras, é uma transição que antes não gostou de ver a garçom. Sim, a mim mesmo. Mas, ultimamente, eu posso risco até dois, quase três anos, mas dois anos mais forte quando você vai buscar uma chimiça. Então, não há uma ocasião de dezembro, mas três anos. É uma coisa que é fácil. Você chega a ver a barça. Sim, então a gente tem um pouco de barça. Exatamente. Exatamente. Asesorio, você tem que trabalhar com a metal para dominar a roupa? Mas a roupa, o mesmo é quando você entrou em um 임 um óleo. Um, mas há uma entrada quando forms um ano depois. Um... Quando a gente tem uma expressão com um cérebro, eu tive que se acostumbrar com ele, mas nós estamos sempre pendentes de que estou fazendo a fogo, As nós falamos com celebridades que está vindo, as nossas chamas entre Kim Kardashian. Depois nós começamos a virar mais que está vindo e combinamos. Combinado. Então, eu vou pegar a minha filha, mas eu tenho um pouco medo de dizer que eu posso vestir. Então, quando eu estou vendo, eu vou dar uma etapa, mas, naturalmente, eu tenho confiança bem mais tanto. Então, eu estou vendo quando eu estou vestindo uma blusa, uma blusa, uma alain, uma cintura, ou uma chemise, que eu estou vendo, é muito simples, não sei se você gostar de algo, também eu estou vestindo, ou um garçom, ou um legging, que eu estou vendo, é coisa que se falta uma coisa, eu vou dar a mira que está resaltado, onde o real se a trobe, para que eu peguei. Por último, Kiko, você quer o que vai dominar a moda de 2014? Então, essa aqui é uma surpresa de novo, se você reparar, é tipo de blusa aqui, e você faz, essa aqui nunca para o outro que eu não vou fazer moda, mas, color block, tá, vai queda, ela é que eu vou virar base de moda, por sobre ela que não está te medo antes de lila, coberta, não sei, chapo, esse é bolo, você sabe? Sim, 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 corte lighting. Cortes lighting. Porque esse é a mira, é base de hoje. Então, você não apaga só, mas reparar com o sapato. Ah, mas também aplica com a minha carteira, não é mesmo que eu coloco o sapato. Sim. Então, essa aqui é a nossa ducha, Monique, é a liberdade. Sim. Então, essa aqui é a mira, mas é que a minha cliente não pode sobrar, não está sentindo a limitar, é mais essa parte aqui, é prenda, aqui está um ronche chiquita, se não é mesmo, é ronche e off, é hora que não entra, parece que é hora e não há. Agora, a gente não tem a liberdade. É uma mistura. É uma mistura. É uma mistura. É uma liberdade para o que está a moda, então, essa aqui também, nós também tivinarei mais a outra vez, em 2014, portando a nossa mistura. É, é, é. Mas, o color bloco também queda. É peplum. É blusa, não é off-shimise, que tem a pinta faldita aí. Então, essa aqui é a base de cons. É a vinta prova, é a demonstrar que essa ajuda a roupa e figura que portando a nossa mistura. Nós temos extra duches. Então, a nossa mistura gordo. Então, a nossa mistura mais duches que outros. é a ajuda a camuflar mais a duches mesmo. Então, a nossa reparação, nós precisamos gostar, não é? Gostar as coisas. Então, a gente pensa, não, essa é a minha cintura. Mas, a nossa costura vai ficar em moda. Eu não acho que, se vocês vão olhar agora aqui, vocês vão olhar aqui. Vocês vão olhar aqui. Vocês vão olhar aqui. Vocês vão olhar aqui. Tem a costura também como trend. Mas, agora, a gente vai aceitar e adotar a cena bom para um certo mercado, para uma certa figura. Então, é uma parte de coleção completa. Uma base, sim. Uma base, sim. Uma base, não é uma base de coleção. Uma base, uma base de coleção. Uma base de coleção. em col, com os Plus Sizers, que está em Ami e não dushi. A gente se chama, tem este de atenção extra aí. Não tem a ver, não tem a ver. Luz bonita. Monique me pôr até me saber que a coleção, como é a última de nos Plus Sizer, é noventa, seiscenta, noventa, não tem que ir à Lourdes, porque lá era assim bonita, mais, mais bonita, e nós tínhamos clientes satisfeitos com esse e-dós. Então, eu estou com o mercado de plus size, porque eu estou contento sobre o mundo e vou virar roupa consciente que tem o mercado, que você tem, você tem, você tem que existir e tem roupa muito jovem. Porque viste trendy ainda, viste fashion, roupa de plus size não está mais focada com mais gente de idade. Então, eu estou com o mercado de mais gente de idade, mas não está mais focada com mais gente de idade, mas não está mais focada com mais gente de idade. E esse é o nosso lugar de 13 também. Para amanhã, que horas você vai abrir? Já o março você vai abrir também? Sim, amanhã, que horas você vai abrir? 30 de dezembro, nós vamos abrir de 10 horas para sete horas, não stop. Então, amanhã, que horas nós vamos abrir de novo, para uma hora de merda. Tôr, que horas bom? Obrigada, Monique. Obrigada por ter confiança em nós em 2013 também. Muito bem, muito bom. Então, é um prazer, um desafio, um desafio, uma cara nova, mas é uma coisa mais maravilhosa. Great! Obrigada, Caralhine.